Vai ensinando a sua mãe, me respeita Vamos nós dois juntos Vamos Virou Tá vendo? Pega essa aqui pra senhora Os meninos não Deu pra elas? Ah não, Bafsar, não começa não É só de vida, né? Só que eu tô vendo que ele tá filmando Tá vendo? Agora vai sobrar Nem saiu